Fala pessoal, beleza? Vamos falar hoje um pouco sobre pads. Eu peguei aqui um contact emprestado no amigo com esse timbre aqui, o New Case 2. Mais relacionado a church, aquele estilo igreja, vamos tocar utilizando pads. Esse New Case 2 tem um pad muito bom, aconselho vocês a procurar aí na internet o criador dele aí. No YouTube tem, só colocar lá New Case que vai aparecer. E eu tenho aqui um mini controlador aqui, um AMW Mini 32, o notebook aí e o contact 6 rodando aí todos os timbres aí. Você pode ver aqui no módulo A eu posso colocar um timbre, no módulo B outro timbre, o timbre, o C também. E aqui no canto superior direito eu posso colocar os pads aqui, cada um é um tipo um timbre de pad aqui, entendeu? Então vamos lá fazer um som aí para vocês dar uma olhada basicamente como é que é aí. Eu posso adicionar pianos aqui, e aqui nesse aqui eu posso colocar outro timbre e assim por diante. Beleza, galera? É bem legal esse timbre aí, New Case 2. Vocês podem adicionar ele aí, procurar ele aí no YouTube aí colocando New Case 2 e vai ter lá o cara que fez e que está vendendo ele aí. Beleza? Vamos escutar esse timbre aí, que é um timbre muito bom para o pessoal usar e utilizar na igreja, juntamente pad, piano e assim por diante. Então aqui é basicamente como se fosse em um teclado, né? Nós temos aqui os timbres, vários timbres de piano, eu escolho um timbre que eu quero utilizar e aí eu, aqui na categoria acústica, temos timbres de piano acústico. Eu seleciono aqui um timbre que eu quero, né? Como temos vários timbres aqui dentro, né? Acústico piano, órgãos, synth, single, electric piano, strings, leads, e aqui eu posso expansão, case effect, brass, bass, bass e guitar também aqui, e aqui eu posso adicionar mais alguma coisa. Como eu estou na categoria acústico piano, eu selecionei o timbre aqui, eu vou executar o timbre. Vamos lá. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Eu estou gravando pelo celular, mas se você baixar aí essa, essa, o New Case 2, com todos os samples, aí você vai ter esse timbre aí também. Aqui, no módulo B, eu posso adicionar mais alguns instrumentos também, né? Eu posso escolher aqui e adicionar juntamente algum instrumento aqui, né? Ou mesmo duas vezes o mesmo timbre, né? Mas não é isso que eu quero mostrar pra vocês. Eu quero mostrar o básico aqui, que é adicionar um piano, como a gente já adicionou aqui, né? Um piano e... É... A gente adicionou o YC7 Premium aqui, e a gente vai adicionar aqui, ó, agora nesse canto aqui, ó, módulo Pad. Entendeu? Aqui, cada um é um timbre diferente. Cada um desse aqui, ó, é um timbre diferente de pad. E eu posso estar ligando os timbres que eu mais gostar aqui, né? E também posso baixar e subir o volume. Então, eu vou ativar ele agora, juntamente com o timbre, pra você ver como fica. Sem o pad, agora com o pad. Vê que fica suando um pad bem bonito, juntamente no fundo, né? Então, é isso aí. Aqui a gente colocou um pad, né? Juntamente com o piano. Aqui no piano, eu tenho o volume dele individual. Se eu quero menos piano, mais pad, aqui no pad, ó, eu tenho o volume do pad, ó. Eu consigo controlar o volume individual. Então, isso é muito bom ao vivo aí, pra quem tá tocando ao vivo, E quer um pad, né? Um pad, né? Juntamente com um piano aí, individualmente você consegue controlar ele. E se o seu controlador tiver alguns Knobs, você pode direcionar cada um desse pra cada Knobs aí do seu controlador, né? Muito bom os timbres que tem aqui, e o melhor mesmo é que esse pad é muito bom. Vou baixar o piano aqui, ó, pra você ver só o timbre do pad, como fica. Posso aumentar o pad. Posso escolher os pads que eu quero. Aqui no final, aqui no finalzinho, ó, nós temos o pulse. Se eu ativar o pulse, ele fica pulsando o pad, juntamente com o piano. O piano mantém, e o pad ele fica pulsando. Agora vou colocar o pulse. Aqui embaixo eu tenho os controles de volume, o corte. Aqui nós temos alguns efeitos de equalização mesmo, né? Do pad, né? Se eu quero mais ataque, é mais cauda, entendeu? E aqui é o pulse, né? O tempo do pulse, né? Então é um timbre bem legal aí pro pessoal que toca, em geral, assim, né? Os estilos mais church, worship, é bem legal esse pad aí. E eu tô gostando bastante dele, assim, porque... Pra quem faz gravação de adoração, estilo adoração, assim, é um timbre bem legal. Então é isso aí, pessoal. Vocês procurem aí o New Case 2 aí. Vocês vão encontrar aí no YouTube vários reviews sobre esse timbre, que é muito bom mesmo. É legal que você, como eu já falei, você pode unir vários timbres junto. E aí tirar o efeito que você deseja, né? Aqui embaixo nós temos um My Play, né? Pra pôr algum tipo de loop, se você quer adicionar algum tipo de loop na sua música, você pode ligar aqui e colocar um loop de bateria pra você fazer uma base junto. Resumindo, é um timbre, em geral, assim, praticamente um teclado completo com esse timbre aí do Contact New Case 2. Beleza, galera? Se eu não me engano, tem aí pra adquirir esse timbre no Mercado Livre, me parece. Que o dono dele disponibiliza ele através do Mercado Livre num preço bem acessível aí. Mas aí, pra quem quer timbre de pad, usar controlador, é muito bom esse timbre. Eu recomendo muito. É muito bom esse timbre aí de pads worship, né? No segmento worship mesmo. Beleza, galera? Valeu, um abraço pra todo mundo aí.